Ó, a gente segue com o nosso programa porque o fim de semana foi movimentado. Nós tivemos várias ações policiais aqui em Três Lagoas e a Polícia Militar recuperou três veículos que haviam sido furtados em menos de 24 horas. E isso reflete naquilo que eu tô falando, né? O trabalho expressivo que a PM vem realizando em Três Lagoas. O primeiro deles foi uma motocicleta que foi recuperada na manhã de sábado, onde a guarnição do 2º Batalhão se deslocou até a Avenida Jari Mercante, né? No bairro ali Jardim Acácias, onde em contato com o solicitante foram informados que essa motocicleta teria sido furtada em frente a uma residência. Os policiais foram lá, fizeram as diligências e localizaram essa moto abandonada em frente a um bar na Rui José Costa com a ignição violada, porque realmente eles fazem a micha, né? Eles pegam aquela chave micha, colocam lá, rodam lá e acabam danificando o prejuízo danado. O segundo carro foi esse veículo Astra, que estava abandonado na rua Maria Eulaila Vieira. Ali no bairro Jardim das Oliveiras. Os policiais chegaram lá, checaram o sistema e constataram que esse veículo havia sido furtado, né? E o terceiro veículo foi na noite de sábado também. A guarnição da Força Tática, durante diligências pelo Jardim das Paineiras, realizou a abordagem desse veículo, um veículo CROSS, e durante a consulta no sistema foi informado, então, que ele era um produto de roubo, né? E aí ele foi encaminhado à delegacia de polícia para as providências. E é aquilo que eu falo e venho falando aqui. Às vezes se torna monótomo, né? Ah, Rodrigo, você fala sempre do trabalho da polícia. Ah, Rodrigo, você gosta de elencar o trabalho da polícia? Sim! Quando é um trabalho efetivo, quando é um trabalho bem feito, como é o trabalho que vem sendo prestado e feito aqui na cidade de Três Lagoas e na nossa região, a gente fala, agora você tem a certeza, você que me acompanha, você tem a certeza que se tiver que cobrar, nós vamos cobrar aqui também. O nosso programa é um programa do povo. A gente fala que o povo quer ouvir, né? Então, quando o trabalho é bem feito, a gente tem que tirar o chapéu. Naka, vamos aplaudir o trabalho da polícia aí, Naka? Vamos aplaudir? Aplaudi, aplaudi. É um trabalho bem feito, sim. Parabéns aos policiais que participaram dessa ação.